Hey pessoal, eu sou o Renan e olha só, nesse vídeo vamos conferir uma das melhores seeds do Minecraft E quando eu falo isso pessoal, é porque eu realmente já testei muitas seeds e essa aqui certamente está no meu top 3 Inclusive, essa seed pode ser de todas a melhor que eu testei até hoje Porque temos aqui várias coisas interessantes, muitas estruturas importantes, tudo muito próximo Então claro, vamos conferir tudo isso a partir de agora Então bem pessoal, olha só, acabei de criar um mundo e vou deixar claro as informações aqui de como criar um mundo no final do vídeo, beleza? Com a seed e tudo mais Então olha só, o local de spawn é esse aqui, beleza? Saiba que quebrando exatamente esse bloco aqui de baixo, a gente vai chegar na Ancient City Que são as cidades antigas, mas antes, olha só que interessante Eu vou aqui olhar para o lado e vocês vão encontrar que exatamente nessa direção temos uma vila O que já é muito bacana para quem está jogando Minecraft normalmente Só que essa vila aqui não é uma vila tão simples Vejam que temos aqui uma casa do ferreiro, ali temos outra casa do ferreiro e ali temos outra casa do ferreiro Mas Renan, por que que essa casa é legal? Muito simples, vejam que vou abrir aqui essa casa e vejam que no baú temos aqui ferro, ouro e até mesmo diamantes Mas não para por aí, vejam que nessa outra casa que está aqui de baixo, gente, essa seed é muito legal Vocês tem que compartilhar ela Nessa outra casa temos aqui mais diamantes e também mais ferro Olha só, cara, isso é muito top Inclusive a gente pode conferir aqui essa última casa do ferreiro Que vamos encontrar, olha só, outros itens Essa é a única que não tem diamantes, mas de qualquer modo tem ferro O que facilita demais aqui é a criação de ferramentas e o equipamento do personagem, beleza? Mas olha só, vamos aqui voltar para o nosso ponto de spawn Então bem, a vila está ali e o local que eu nasci é exatamente aqui, beleza? Só lembrando que eu vou deixar as coordenadas ativadas para quem tiver dúvidas Então olha só, vou começar a descer e vou começar a cavar Deste modo aqui mesmo, bem acelerado Vejam que cavando exatamente para baixo Vamos passar aqui numa dripstone cave Mas ainda não é aqui o local de nosso interesse Vamos continuar cavando mais E vejam que a gente vai chegar aqui nas cidades antigas de Minecraft Uma, duas e meia e... Eu acho que agora, hein? Já acabou... Não, ainda não Calma, vamos chegar agora Vejam que agora sim, chegamos aqui nas cidades antigas Só que essa estrutura aqui, pessoal, vocês não estão entendendo Vou pegar uma porção de visão noturna Aqui não é apenas uma ancient city Aqui temos duas cidades antigas Esse local é imenso, gente E vocês não têm ideia Então olha só, temos aqui a primeira estrutura, tá legal? Que já é muito interessante Porque fica praticamente abaixo do ponto de spawn Fica na realidade exatamente abaixo do ponto de spawn Vejam que temos aqui essa grande geração Lembrando que aqui você pode encontrar vários baús Com loots bem interessantes e tudo mais, beleza? Temos aqui, olha só, uma geração bem bacana Só que essa é apenas uma das gerações E calma, aqui no lado tem um stronghold Mais ou menos aqui, acho que é naquela direção Mas antes, vamos seguir essa direção aqui Que vocês vão conferir a segunda ancient city A primeira tá aqui atrás, olha só Temos aqui o portal O suposto portal, no caso, né? Tá aqui E seguindo essa direção, lembrando As coordenadas estão ativadas Seguindo essa direção, a gente vai passar por outro detalhe Vamos passar por um portal em ruínas E gente, eu vou ativar esse portal E só pra vocês terem ideia Ele gera no lado de um bastion Que é muito legal Seguindo um pouco mais aqui direto A gente vai encontrar um geodo Galera, isso aqui não é brincadeira Olha só o que temos aqui Só coisa bacana em nosso caminho E seguindo essa direção Chegamos aqui na segunda ancient city Inclusive, olha só, tem diamante aqui Na realidade, tem muito diamante, tá, pessoal? Eu tô passando aqui rápido Mas se vocês forem passar com muita atenção Vou notar que tem aqui vários baús Tem aqui vários diamantes Vários pontos de interesse Mas bem, temos aqui a segunda geração da estrutura Inclusive, ainda tem mais Temos aqui, olha só, um aquífero Preenchido com a lava O que acaba sendo algo bem curioso Mas calma, agora vamos conferir A stronghold Que é surpreendente Vejam o que, galera Isso aqui é uma caverna toda De ancient city Tudo ficou junto aqui Tudo ficou unido O que é muito legal mesmo E muito curioso Mas olha só Seguindo essa direção Especificamente esse ponto aqui Essa coordenada A gente pode começar a quebrar essas paredes, beleza? Vejam o que Quebrando exatamente aqui Revelamos a entrada de uma stronghold Galera, só pra vocês terem ideia A gente nasceu no lado de uma vila Abaixo do local de spawn Então temos aqui duas ancient cities Que tem o portal ruínas Tem o geodo demetista Temos um aquífero Preenchido com a lava E agora temos aqui Uma stronghold É uma estrutura muito grande Mas pra vocês ganharem tempo Eu vou pegar aqui as coordenadas Que eu tenho anotado Só pra vocês já fazerem o caminho corretamente Beleza? Eu vou voltar só em um minutinho E prontinho, pessoal Acabei de pegar as coordenadas Só lembrando que Eu entrei aqui nesse local Que eu quebrei na parede, beleza? Então vamos agora fazer exatamente esse caminho Vamos aqui seguir essa direção Vamos ter que ir para a coordenada De número 117 No caso Eu acho que é por aqui Deixa eu ver se é aqui Vamos seguir esse caminho, beleza? Não tem nenhum segredo Uma vez aqui Deixa eu ver Eu acho que agora é nesse ponto Prontinho Vamos chegar aqui no local 117 É mais ou menos nesse lado E agora eu tenho que procurar a posição aqui 677 Deixa eu ver É vindo para cá Deixa eu quebrar essa parede Quebrar essa parede E olha só Indo aqui exatamente para cima Vamos chegar na stronghold Que é o portal do Minecraft Então olha só Podemos quebrar E subindo E pessoal A gente vai chegar exatamente nesse local aqui Como eu já falei As coordenadas estão aparecendo Para que vocês possam chegar nesse local De um modo muito fácil E o curioso É que aqui ao longo dessa estrutura Você vai encontrar aqui Os blocos skunks É como se os blocos Tivessem infestado um pouco aqui Do local, beleza? Mas olha só Vou fazer o seguinte Vou voltar agora Lá para o nosso ponto de spawn Então bem Como eu falei para vocês Voltei aqui para o ponto de spawn Beleza Temos aqui a vila Que eu mostrei logo no início Inclusive nessa montanha Temos a continuação da vila Aqui essa plantação Temos aqui montanhas bem bonitas Temos ali cavernas expostas Mas o nosso foco É cair aqui novamente Então olha só Vou cair pelo mesmo local Que eu já tinha cavado Beleza Vejam que Acabei caindo Vou jogar aqui a poção de visão noturna Para a gente visualizar melhor E agora eu vou procurar um local específico Que é essa direção Vou seguir esse caminho Porque agora a gente vai ativar Aquele portal em ruínas Vejam que Já encontrei aqui o local Beleza Lembrando que as coordenadas estão ativadas Vou agora pegar aqui a obsidian Prontinho Vamos pegar Inclusive Já vou pegar aqui uma pederneira Prontinho Peguei Agora vamos ativar esse portal Vou colocar uma obsidian aqui Outra aqui Vou substituir essa Tá legal Essa E essa Só lembrando que esse portal Tá muito grande Ou seja Você pode quebrar o portal E já aproveitar Algumas obsidias Para poupar aqui E fazer apenas o tamanho necessário Mas bem Ativei o portal E agora vou atravessar E beleza pessoal Acabei de atravessar E vejam que o portal Nos leva exatamente Para o bastion Que é uma estrutura Do minecraft Onde você consegue Encontrar Ótimos loots E não apenas isso Temos aqui Uma fortaleza Do nether Gente Olha só que legal Esse é realmente Um local épico Para você aproveitar Ao máximo Aqui no minecraft Lembrando que aqui Você consegue encontrar Vários baús Com loots Muito legais Ou seja Essa cida É muito legal Para quem busca Jogar minecraft No modo sobrevivência Você pode entrar aqui Normalmente E se aventurar Nessa área Beleza Tem até um local Que tem alguns baús Bem interessantes Inclusive Deixa eu ver Se eu acho o caminho Aqui Deixa eu quebrar Esse local Porque ele leva Tem um local desse Que leva para o mob Spawner de blazer Então bem Eu acho que é por aqui Deixa eu seguir Essa direção Agora vou subir Um pouquinho Tá legal Temos aqui Vários pignons brutes Até aqui tudo bem Agora vou vir Por esse local Vou descer aqui E olha só É aqui Cara Olha só Temos aqui Um baú Que temos aqui Alguns itens legais Temos aqui A sucata De naderita Inclusive Um bloco Inteiro de ferro E aqui Temos olha só Espadas de ferro encantadas Temos aqui Material de diamante O que é bem legal E como eu falei Para vocês Se vocês começarem A que abrir esse local Vocês vão começar A encontrar Alguns mobs Spawners de blaze Porque aqui Se trata realmente De uma Olha só Fortaleza do fim Ah pessoal E quase que eu esquecia Se vocês vierem Exatamente Nessa coordenada No mesmo best Vejam que Temos aqui Esses blocos De ouro Que você pode pegar Normalmente E olha só Seguindo essa direção Tem outro ponto De interesse Ainda mais Interessante Inclusive Esse foi o local Que eu já tinha falado antes Novamente aqui Na sala de baús Que eu já tinha mostrado Vejam que Se a gente seguir Essa direção E dobrar Para esse lado Vamos encontrar aqui Exatamente Nesse local Ou nessas coordenadas O mob spawner De blaze E bem pessoal Como eu falei Para vocês Essa é uma Seed Incrível E que está funcionando Nessa versão Aqui mais recente Para o minecraft Bedrock Edition Ah pessoal E claro Vou mostrar Seed agora Olha só Vou colocar aqui No modo criativo Só para facilitar Vou descer um pouquinho Beleza Aqui na parte Da seed Vou colocar esse número Que inclusive É o número Que eu vou deixar Na descrição Agora algo muito importante É ativar essas opções Em experimentos Atualização selvagem E além disso Experimentos baunilha Porque essa aqui É uma versão Que eu estou testando Para The Wild Update Mas especificamente Essa versão aqui Ou seja A tendência Que continue funcionando No entanto Em versões anteriores Essa seed aqui Provavelmente Não vai funcionar Tão bem Pelo menos Não com todas Essas estruturas Ou seja Essa é uma seed Atualizada Inclusive Vou criar o mundo Para mostrar Que realmente Está funcionando Normalmente Vamos aguardar Um pouquinho Beleza Que o terreno Já vai iniciar Não vou nem cortar Essa parte Só para vocês Confirmarem Que realmente Funciona Olha só Que beleza Está carregando Prontinho Carregando recursos E vejam que A seed É exatamente essa Bora tela Carrega aí E prontinho Pessoal Vejam que A seed Acabou de gerar O mundo E como eu falei Para vocês Exatamente Essa seed Atualizada Com a vila Aqui E tudo mais Então é isso aí Pessoal Se gostou do vídeo Deixa aquele like Se não é inscrito No canal Clique em inscrever-se E também ative o sininho Para receber As nossas Atualizações Eu vou nessa Até o próximo vídeo Falou Tchau Tchau